A gente vai se lembrar disso e vai dar risada um dia. Um dia vai. Música Um dos perrengues que a gente passou na época, comecei em 91, uma das duas únicas que tinha Muay Thai, Muay Thai mesmo, em São Paulo, na capital, que era a Combat Sport com o mestre Edson de Souza, hoje a Jarny Edson de Souza, e o mestre Rony Alex, da City Master. E a gente está treinando bastante, recebemos um convite para um evento na Academia do Serginho, que hoje é Serginho Time, na época era a equipe do Chaves, coordenada pelo mestre Serginho, o Highlander aí da luta, meu amigão. E aceitamos, treinamos forte, a gente estava muito bem, estava voando baixo na minha juventude ali, com 18 aninhos, 19, voando baixo, batendo até na minha sombra, com 67, 65, que era o peso que eu lutava na época. E treinamos, fomos para lá no dia do evento, chegando lá, como o pessoal lá treinava mais o kick e full contact, o pessoal tinha um pouquinho de receio de lutar com a gente. E a gente chegando, eles pediram para o Serginho conversar com a gente, se a gente topava lutar, sem valer o soco no rosto e sem clinch com o joelhado. Bom, como tínhamos treinado, a gente topou. Subi no ringue com o meu adversário, não lembro agora quem que foi. Movimentação, 10, 15 segundos de luto. Deu um tip, ele me abaixa a mão. Não teve dúvida, no segundo, fintei o tip e entrei com o direto. Caiu, knockdown. Aí o juiz me chamou, me deu uma advertência, falou que na próxima eu ia ser desclassificado. O que que eu fiz? Rodei mais alguns segundos com ele e tal, tentando chutar, pá. Fintei de novo o tip, ele abaixou a mão, meti um soco giratório, pegou na ponta do queixo. Apagou. Aí fui desclassificado. Ou seja, perrengue que eu passei, treinei forte, treinei duro, fiz o que eu treinei, ganhei a luta, mas não levei. Fora muitos outros perrengues que a gente já passou aí nessa estrada aí, o pessoal da antiga aí deve lembrar, Ivan, da Steele, muita gente da antiga aí deve lembrar que a gente lutava uma, duas vezes por ano, olha lá. E quando lutava, lutava pra ganhar uma medalhinha de latão que entortava, uma garrafinha de carbap, coisa bizonha. mas aí a gente vai lembrar de outras histórias aí e contar pra vocês. Um abraço e sal é de crap. E fiquem com Deus aí e não parem os treinos, hein.